Não acho que minha mente balançou no coração Que na minha linda que me enche de tesão Toda gostosinha, muito excitante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser fiel Deixa ela dançar, deixa ela mexer a porra Deixa ela dançar, deixa ela mexer a porra Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa ela dançar, deixa ela mexer a porra Deixa ela dançar, deixa ela mexer a porra Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Mãe de noite, noite Sabe pra ela dançar, ela dançar E ela mexeu com minha mente, balançou meu coração E na minha linda que me enche de tesão Toda gostosinha, muito excitante E sabe ser fiel, sabe ser amante E sabe ser fiel, sabe ser amante E sabe ser fiel, sabe ser fiel Deixa ela dançar, deixa ela mexer a prova Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa ela dançar, deixa ela mexer a prova Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura E ela mexeu com minha mente, balançou meu coração E na minha linda que me enche de tesão Toda gostosinha, muito excitante E sabe ser fiel, sabe ser amante E sabe ser amante E sabe ser fiel, sabe ser fiel Deixa ela dançar, deixa ela mexer a puta Deixa ela dançar, deixa ela mexer a puta Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa ela dançar, deixa ela mexer a puta Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Música 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 Música